DJ Wagner Que diabo é isso? Fácil, talcão, diabo Ó o verso Magrão aí, Lazare, transporte, minha alma Aí, Lazare, né? Mal começou, você já tá atrapalhado aqui Lazare, transporte Ó o verso Magnato aí, o pai do Magrão, hein? E o Everton, o seu Madruga, hein? O homem que trocou o NH no 112 Você não falou que é o motor do 124, vai vendo Ó o verso Donizete aí, o pai do Everton, hein? E o antes, o maconheiro, você não falou isso não, piscopado O homem que dá a prensa com o alicard de pressão, hein? Vai vendo Bota o alicard de pressão no nariz, pensa na liga bruta E o patatinho aí, tá por aí? O homem que representa André Dizemigal Luiz Eduardo Magalhães e a Cid Abraço a galera aí, do JR Acessórios, hein? JR Acessórios Segura o Chiquinho, segura o João Abraço o pessoal da Vieira Danuzzi também, hein? O Helena e o Homem da Mola O Homem da Mercedes Dez minutos não tem mais aí, amigão Quanto isso, hein? Mais um ano O Homem da Mola O Homem da Mola O Homem da Mola O Homem da Mola O Homem da Mola